Presidente, eu queria perguntar sobre a eleição, o seu partido PSD é talvez a noiva mais cobiçada nesse momento, porque é um partido que está solto, ensaiou algumas candidaturas presidenciais, inclusive a sua, não deu certo, mas é um partido com tempo de TV razoável, com fundo eleitoral bastante robusto também, com palanques estaduais interessantes, e é um partido que por enquanto não se decidiu com relação à disputa presidencial. Eu queria perguntar para o senhor, qual é a sua defesa nesse momento, se o senhor acha que o PSD deve... Acho que caiu, mas já deu para entender, como vai o PSD, né, Elis? Bom, o PSD é um partido de 10 anos de existência, então é um partido muito jovem ainda, que já contribui, vai contribuir muito ainda com o Brasil, tem excelentes quadros em todos os níveis, bons governadores, bons prefeitos, uma boa bancada de deputados e senadores, e a diretriz do partido do ano passado era ter uma candidatura própria, isso foi feito no encontro nacional do PSD em Brasília, afirmamos como item 1 da diretriz do partido a candidatura própria. Essa diretriz permanece, naturalmente que o PSD sempre mantém viva a chama da possibilidade de uma candidatura própria. É bem verdade que a essa altura do campeonato, com essa polarização das eleições indicada pelas pesquisas, a situação fica evidentemente muito difícil de se ter uma candidatura própria, não obstante haja essa diretriz. Então o caminho do partido hoje, pontuado pelo presidente Gilberto Kassab e pela executiva, ou é alguma coligação, ou é a liberação das bancadas e seus filiados, suas composições nos estados para o apoio que quiser dar aos candidatos que se apresentam. Então são as opções que a executiva nacional, que o presidente Gilberto Kassab tomarão no momento certo, eu espero que seja breve, para que haja um posicionamento do partido nessas eleições.